essa sensibilização em relação aos impactos ambientais oriundos das queimadas e dos incêndios florestais em nosso Estado. Então, por isso, agradeço a presença de todos. A SEMA está à disposição para tirar dúvidas e também para tentar ao máximo contribuir com a temática de queimadas e incêndios florestais no Estado. Hoje, nós estamos também fazendo a doação dos equipamentos para o combate a incêndios florestais aqui junto ao Corpo de Bombeiros no município de Caxias, representado pelo comandante Mauro. E, com isso, nós estamos firmando esse acordo e tentando ao máximo contribuir para a diminuição desses índices no Estado do Maranhão. Muito obrigada.